Mais um do repertório novo Eu tô no fluxo, hoje eu tô pra maldade Eu tô solteiro, curtindo a minha vibe Ela vem na dança, gosta como seu bobô balança E seu bobô balança, mas seu bobô balança E seu bobô, mas até eu entro na dança E seu bobô balança, seu bobô balança E seu bobô balança, mas seu bobô balança Eu tô no fluxo, hoje eu tô pra maldade Eu tô solteiro, curtindo a minha vibe Eu tô no fluxo, hoje eu tô pra maldade Eu tô solteiro, curtindo a minha vibe Ela vem na dança, mostra como seu bumbum balança Mas seu bumbum balança, e seu bumbum balança Mas seu bumbum, e até eu entro na dança Olha aqui, seu bumbum balança Mas seu bumbum balança, seu bumbum Olha, até eu entro Pois se der pinga, a gente toma Toma, toma, toma Se der mole, a gente pega Se pega, pega, pega Mas se organizar, a gente leva E se organizar, a gente leva Pois se der pinga, a gente toma Pois toma, toma E se der mole, a gente pega Pega, 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 pega Vai se organizar, a gente leva E se organizar, a gente leva Bora meu parceiro Alveri, que não viaja de lhe solar Meu patrão, você é acessório, tamo junto Essa é mais uma de Luciano Quicão, vem assim Pois se não é pinga, a gente toma, 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 toma Se não é mole, a gente pega, 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 pega Vai se organizar, a gente leva Vai se organizar, a gente leva Se não é pinga, a gente toma, toma, toma E se não é mole, a gente pega, 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 pega Se organizar, a gente leva Vai se organizar, a gente leva Bora meu parceiro, né? Sexta básica Tamo junto a misturar, papai Em nome de porc, borde, bordados, culpabilizados Alô, meu patrão quieto, estourou